Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira e no vídeo de hoje das nossas revisões de direito administrativo, nós revisaremos temas diversos tratando das questões de número 19 a 23. Fique ligado porque está bem legal! Música... Nós iniciaremos com a questão de número 19 que foi cobrada no ano de 2018 pela banca IBFC. Vamos lá! A cenária alternativa correta em relação aos atos enunciativos. Então, nós queremos aqui o conceito, não é? Algo que se refere aos atos enunciativos. A letra A fala o seguinte... Visam a punir e reprimir as infrações administrativas ou a conduta irregular dos administrados ou dos servidores. Aqui nós não estamos diante de atos enunciativos. Falou em punição, objetivo a punir, nós estamos diante dos atos punitivos. B. Certificam ou atestam um fato ou emitem uma opinião sobre um determinado assunto. Não se vinculam ao seu enunciado. Aqui nós estamos diante dos atos enunciativos. Então, os atos enunciativos, eles certificam, eles atestam um fato ou emitem uma opinião sobre um determinado assunto. C. Disciplinam o funcionamento da administração e a conduta funcional dos seus agentes. Aqui nós estamos diante de atos ordinativos. D. Contém uma declaração de vontade do poder público coincidente com a vontade do particular. Aqui nós temos um ato negocial. Veja, negocial porque há essa declaração de vontade que coincide com a do particular. Então, a vontade do poder público coincide com a vontade do particular. Há uma negociação aqui. E. Punem e reprimem as infrações administrativas ou a conduta irregular do servidor. Mais uma vez, estamos diante dos atos punitivos. Ok? Então, a questão 19, a letra B, trata-se dos atos enunciativos. Questão número 20. A administração pública indireta é o conjunto de entidades destinadas à prestação de serviços públicos ou de interesse público. A sua criação se baseia no princípio da descentralização ou distribuição de competência e o princípio de reserva legal, conforme previsto no artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Para tanto, obedecerá certos princípios. Houve até uma repetição aqui. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Essa questão foi dada de bandeja. Quais são os famosos princípios do artigo 37 caput da Constituição Federal? É o famoso limpe, que é tão falado por tantos professores. O limpe, vamos colocar aqui, limpe, trata-se da legalidade, da impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. A alternativa que traz, até nesta ordem, esses princípios, é a letrinha A. Impessoalidade, legalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Certo? Questão 21. A. A administração direta é formada por autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. É óbvio que não. Quando se fala de autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas, estamos diante da administração indireta. B. Os órgãos da administração pública indireta possuem personalidade jurídica própria. Bem como necessitam de uma lei específica para serem criados. Muito bem. Como, por exemplo, as autarquias. C. A administração direta é quando o Estado executa tarefas diretamente, por meio dos seus órgãos internos. Como, por exemplo, uma forma disso é a desconcentração, criação de órgãos internamente. D. A administração pública indireta é constituída de serviços atribuídos a pessoas jurídicas diversas da União, de direito público ou de direito privado, vinculadas a um órgão da administração direta, mas administrativa e financeiramente autônomas. E. O órgão composto faz parte da estrutura da administração pública direta e reúne em sua estrutura diversos órgãos menores, subordinados e hierarquicamente. Esse é o conceito de órgão composto. A incorreta, nós já tínhamos encontrado, está bem clara e óbvia aqui, é a letra A. Questão 22. Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade, cuja criação ou custeio do erário tenha concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma da lei 8.429, que é a lei de improbidade. Assinale a alternativa incorreta. A. Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes são afetos. Com certeza. O respeito a esses princípios da administração. B. Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função, nas entidades da administração direta, indireta ou fundacional. Letra B. Correta também. C. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente, está sujeito às combinações desta lei, independentemente do limite do valor da herança. Cuidado, hein? É claro que há essa responsabilidade, mas de acordo com o artigo 8º da lei de improbidade, é importante ressaltar que é até o limite do valor da herança. Então, não é independente do limite. É até o limite do valor da herança. D. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Muito bem. E. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, seja dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. A questão pegava a incorreta, né? Buscava a incorreta. E é a letra C. Questão 23. Antes disso, quero lembrá-los que nós temos um curso pessoal no meu site de mil questões de direito administrativo resolvidas em vídeo. Para você adquirir o curso, é só passar no site, que está aqui embaixo, www.eleitoralcombruno.com.br Custa bem legal, as mil questões já estão gravadas, tudo em vídeo para vocês. Questão 23. Assinale a alternativa correta no tocante a responsabilidade de fiscalizar a execução dos contratos administrativos. A. A fiscalização da execução do contrato cabe exclusivamente à Controladoria Geral da União. B. Cabe à administração pública aplicar sanções motivadas pela inexecução do objeto. C. A fiscalização da execução do contrato cabe exclusivamente à Advocacia Geral da União. D. Cabe à administração pública aplicar sanções motivadas exclusivamente pela inexecução parcial do objeto. Ou letra E. O poder executivo não tem prerrogativa de aplicar sanções. Gente, o artigo 58 da lei de licitações prevê que a responsabilidade pela fiscalização aqui, a administração ela pode então fiscalizar e ainda aplicar sanções motivadas pela inexecução, seja total ou seja parcial do objeto. A letra B é a alternativa que melhor responde a essa questão. A letra D está falsa porque falou que é exclusivamente pela inexecução parcial, mas total também. A fiscalização aqui, pessoal, cabe à administração pública e não exclusivamente à CGU, nem à AGU, né? E muito menos dizer que o poder executivo não tem prerrogativa de aplicar sanções porque tem no que se refere à administração. Então, letra B é o gabarito, segundo o artigo número 58, inciso 4º da lei de licitações. Tá bom? Desta forma, a gente fecha a nossa revisãozinha de hoje. Qualquer dúvida é só nos mandar. Um grande abraço para vocês. Acompanhe a nossa playlist também com as questões anteriores de direito administrativo. Me siga também no Instagram, arroba Professor Bruno Eleitoral. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.